Começa de novo, Tim. Bem lá em cima que eu tô engajado aqui. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais! Muito obrigado a você, meu querido amigo, pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Estava acompanhando esse show de informação da Alterosa Esporte, agora segue comigo, segue com a minha equipe, atualizando você com as principais notícias do nosso estado. Vem comigo, Minas Gerais, olha, no programa de hoje você vai ver que agentes penitenciários conseguiram impedir uma fuga de cerca de 20 presos da penitenciária de segurança máxima Nelson Bria, na minha queridíssima contagem. É, já já eu trago pra você aí o trabalho dos agentes penitenciários que acabou evitando a fuga desses bandidões aí. Daqui a pouquinho, destaque no seu alerta. E no programa de hoje você vai ver que uma série de assaltos a ônibus têm sido cometidos na BR-452, próximo a Araxá, no Triângulo Mineiro. Nós noticiamos aqui ontem o primeiro crime e hoje vamos mostrar o segundo, hein? É daqui a pouco cenas de violência, cenas que mostram a vulnerabilidade das pessoas que estão utilizando o transporte interestadual, né? Já é uma realidade aqui também na capital dos mineiros. Mostramos ontem pra você aquele cara que engoliu a correntinha, né? Ou seja, na verdade, segundo o Manoel Carvalho, não engoliu nada. Foi feito um raio-x no Boêmio e não encontraram nada. Então, foi o capo da correntinha capaz de nem bandido ele ser mais. Capaz de nem bandido ele ser mais. É verdade. Nem bandido. O pessoal bateu nele de sacanagem. Bateu não, fez carinho nele de sacanagem. Mas, Minas Gerais, o negócio é o seguinte, estou muito preocupado com esses assaltos, até porque muitos familiares meus, e obviamente vocês, fazem uso do ônibus, né? Pra viajar. E ontem nós mostramos aqui um assalto, e hoje vou mostrar outro assalto, com requintes de crueldade, requintes de violência. Você que é telespectador do Auto Elas Alerta, conta pra mim. Como é que está a sua expectativa em relação a isso, né? Os relatos de assaltos nessa região de Araxá são bem antigos. A gente tem relato pra você aqui daqui a pouquinho. Mas um adolescente de 13 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em vinhos de fora, na Zona da Mata. Segundo a polícia, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas, e o crime pode ter relação com o duplo homicídio ocorrido no último sábado. Ele ainda teve as duas mãos decepadas. Bom pra começar o alerta assim, né, Manu? Roda. O adolescente foi socorrido para o HPS, onde passou por cirurgia. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Quando a polícia chegou ao local, se deparou com um adolescente ferido. Ele teve as duas mãos praticamente decepadas. O crime foi na mesma rua, onde um duplo homicídio foi registrado no último fim de semana. As duas ocorrências podem estar relacionadas. Muito provavelmente, o menor tem envolvimento no tráfico de drogas, né, e pode ter algum envolvimento também, uma participação direta ou indireta, com o homicídio em data anterior. A PM não recebeu muitas informações sobre o caso no local. A comunidade pode contribuir com a polícia. Decidimos essa colaboração da comunidade local, né, direcionando ali denúncias ao número 181. Não precisa se identificar. E essas informações prestadas pela comunidade é muito importante para subsidiar diligências dentro do campo de segurança pública. Já foi possível levantar o nome de um suspeito do crime. O suspeito desse crime de hoje, sim, já está identificado. Também foram realizadas algumas diligências na tentativa de localizá-lo. Até o presente momento, ainda não localizamos. Minas Gerais, o que me causa estranheza? E aí, eu fico me perguntando, a gente que eu estava olhando hoje as nossas redes sociais, um dos pontos do Instagram, por exemplo, coloca a cidade de São Paulo, né, a cidade de São Paulo como uma das cidades que mais nos assiste. Obviamente, tendo como acesso as redes sociais. Eu fico me imaginando se um comentário meu, ou se um episódio como esse, não tem impacto nenhum, considerando um adolescente de 13 anos, se ele não tem impacto nenhum, por exemplo, na opinião de um deputado ou de uma deputada que cuida desses adolescentes infratores como se eles fossem vítimas da sociedade. E se por um lado, olha bem o que eu vou dizer aqui, quero que essa parte seja recortada para mim. Vamos lá. Se por um lado, o adolescente infrator que pratica crime é pobre, vocês, os senhores deputados, consideram que a pobreza é quem o conduziu para o crime. Mas se por um outro lado, o que pratica crime é rico e faz isso utilizando seus Mercedes, seus Camaros, seu poder de fogo financeiro, vocês colocam culpa em quem? Sabe, o que falta é um pouquinho de irregularidade da paz dos senhores em avaliar como é que bandido não tem classe social não, galera. Bandido tem classe social não. É o cara que rouba armado, que rouba com a faca, que simula o roubo, para mim é tão ou igual bandido que qualquer outro colarinho branco nos assaltam em bilhões. O estado de saúde do adolescente de 13 anos é considerado grave. Ele está sedado e entubado. Essa é a informação que eu tenho. Não é isso, Manu? Está lá em Juiz de Fora o rapazinho. 13 aninhos. 13 pequenos aninhos. Aí teve a mão decepada. Geralmente isso é atitude, como diria o meu tribunal de Valmir Rodrigues lá em Juiz de Fora, é atitude de quem está devendo para a boca. Aí o nego, ou quem roubou da boca, o nego vai lá e corta a mão do cara. Ele teria delatado um crime. Aí o tribunal do crime vem, ó. Cobra fatura. Não é igual a gente que fica no mimimi no julgamento, não. Vem e cobra fatura de cima para baixo mesmo. Minas Gerais, um médico da polícia militar foi detido por dirigir embriagado e provocar um acidente. Um médico da polícia militar. Câmeras de segurança registraram esse acidente. Vamos acompanhar comigo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o médico avança o sinal vermelho e atinge em cheio um carro com quatro pessoas. Duas delas tiveram ferimentos graves e passaram por cirurgia. No carro foram encontradas garrafas de bebida alcoólica. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez. Então vamos lá. Desafio meu para vocês. Qual o estado da federação? Em qual o estado esse acidente? Coloca de novo a imagem para mim, senhor Dinei. Ocorreu. Não sei. O que diferença faz se eu disser para vocês que foi na minha querida Uberlândia, ou na minha querida Uberaba, ou na minha querida Montes Claros, na minha querida Juiz de Fora, Valadares, Varginha, Teoflotone, enfim, Muriaé. Que diferença faz? Se eu disser para vocês, por exemplo, que isso aconteceu na minha querida cidade de João Pessoa, na Paraíba. Um médico, ou seja, obviamente, tem toda a capacidade de discernir o certo do errado, do ponto de vista clínico. Mas aí vem e se torna médico policial. Ou seja, além de saber a parte clínica, a gente também sabe a parte legal, criminal. E aí mesmo municiado, munido desses dois pontos, a parte clínica e a parte legal, ele ainda se acha no direito de sair disposto a matar. Aí vem um colega, um advogado, seja daqui, seja de João Pessoa, e diz assim, me disse na lei, você está falando besteira. Ele não saiu com a intenção de matar. Olha a bola. A mesma lei que ainda diz, e eu vou cobrar isso para os deputados federais, que crime de trânsito é crime culposo, ou seja, sem a intenção de matar, deve ser mudada imediatamente para transformar em crime com a intenção de matar. Por quê, gente? Porque um cara que é médico, que é policial, sim, junto, como diz meu filho, os dois juntos, pai, e que bebe, e que dirige embriagado, e que passa um sinal de trânsito, desobedece a lei de trânsito, desobedece todas as leis possíveis, esse cara não fez sem querer. Ou eu estou errado? Esse cara não fez sem querer. Então, fica aqui a minha dica. Quem dirige embriagado, merece responder, e se produz homicídio, merece responder pela categoria, pela modalidade doloso, porque ele assumiu a intenção de praticar o crime que ao final aconteceu. Isso é simples, claro, transparente. Nenhum dos 11 ministros magníficos da Suprema Corte pode combater ou rebater o que eu estou falando até agora. Nem eles, que já estão fazendo mágica com a lei brasileira. Estão fazendo mágica já. Dois homens foram presos, suspeitos de agredir e matar o paciente de uma clínica de recuperação terapêutica, isso em Poços de Caldas, no sul de Minas. Acompanhe comigo. Wellington Carvalhos Catolino, dono da clínica, e Alex Gonçalves Pereira, monitor da comunidade terapêutica, foram presos pela polícia civil. Álvaro Luiz Pinheiro, de 37 anos, que era interno do local, teria sido agredido pelos dois, segundo as investigações da polícia. Os responsáveis pela clínica e alguns internos, que até então trabalhavam também como auxiliares naquele estabelecimento, informaram que a vítima teria chegado no local já lesionada, estaria com sintomas de início de convulsão, e que em razão disso correram para poder prestar socorro, mas infelizmente ela teria vindo a óbito, possivelmente por algum problema de saúde. Nas investigações, a polícia civil de Poços foi até a cidade de Paraguaçu. Eles conversaram com um outro interno da clínica, que teria visto o momento em que um dos suspeitos agrediu a vítima. Descreveu que viu quando o Álvaro chegou até a clínica bastante agitado, sendo contido com um golpe conhecido como gravata pelos monitores, tudo na presença do Wellington, que é o gerente responsável pelo estabelecimento, e o levaram para o interior de um quarto, na clínica, onde trancaram a porta, e os internos começaram a escutar gritos de socorro, gritos por parte dos monitores esprevejando com ele. A polícia civil ainda ouviu uma técnica de enfermagem que trabalhava no local, que teria feito um laudo errado. Segundo a polícia, no relatório constava que a vítima já apresentava ferimentos antes de dar entrada na clínica. Só que quando a gente fez os pedidos de prisão, começou a desenvolver o raciocínio da investigação, hoje de manhã nós tornamos a ouvir essa técnica enfermagem, e ela se retratou informando que, na verdade, ela não estava na clínica, ela não teve contato com o Álvaro, e que ela teria feito aquele relatório, por orientação, não, segundo o que foi repassado a ela, por alguns dos intentos que estavam no local. Então ela não teve nenhum tipo de contato, ela se retratou totalmente da primeira versão apresentada. A polícia civil ainda informou que o dono da comunidade terapêutica já responde por lesão corporal, tráfico de drogas e receptação. Já o monitor tem passagens por lesão corporal. A Vigilância Sanitária de Poços de Caldas suspendeu o funcionamento da clínica. É, então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva pequenininha aqui. Alguns dias atrás, não me lembro bem o dia, mas me veio à memória por conta da fachada do HPS, em juiz de fora, na zona da Mata Mineira, nós tivemos um caso de agressão seguida de homicídio de uma pessoa que estava internada em um HPS, em juiz de fora. Uma senhora que foi violentada e morta dentro de um hospital, local para onde nós levamos os nossos entes queridos. Agora, saindo de juiz de fora e indo para o sul de Minas, eu informo a vocês que um paciente de uma clínica terapêutica foi assassinado lá dentro. Foi assassinado no local para onde ele foi, seja por orientação familiar, seja por determinação judicial da internação compulsória, seja porque o serviço de busca da cidade encaminhou ele para essa clínica terapêutica, mas o que eu posso afirmar categoricamente é que em juiz de fora, dentro do HPS, e nessa clínica terapêutica que foi fechada, não havia e não existirá espera, no caso dessa clínica, nenhuma segurança que você possa atribuir. Me dá o rosto dele por inteiro aí. Você possa atribuir ao local onde você está. Nem o hospital é seguro, nem a clínica é segura. O problema é que nós achamos que isso é, que esses são lugares seguros. Tá aí, ó. Tá aí, ó, rapaz, novo, rapaz, bonito, envolvido com droga, foi internado, se aceitou ser internado numa clínica terapêutica e sai de lá assassinado. Difícil, né? Explicar para a família. Minerada, um homem acusado de espancar e matar a cachorrinha, de estimação da ex-namorada. Vamos ver na tela. A confusão foi durante a madrugada, no apartamento da Quênia. Segundo ela, o casal conversava, quando, de repente, o homem partiu para cima do cachorro. Deu um chute nela, aí ela foi longe, aí eu fui, eu peguei e levantei para tentar pegar ela, ele me empurrou, eu caí, e aí ele foi espancando ela, ele foi espancando e jogava ela lá dentro, espancando lá dentro. Eu tentei, mas eu não consegui medir força com ele, porque na hora que eu ia, ele me tirava. Tem quase dois metros. Câmeras de segurança do condomínio registraram a movimentação na varanda, no momento das agressões. Deixou outro ângulo, é possível ver o momento em que a dona deixa o condomínio, com a cachorrinha nos braços, já desacordada. Ela seguiu para uma emergência veterinária. A Yorkshire, de quatro anos, foi internada, mas não resistiu às fraturas e sangramentos. As marcas das agressões ainda estão no apartamento. Quênia diz que também sofreu agressões. Ela afirma que, ao tentar defender o animal de estimação, foi empurrada pelo ex-companheiro. O homem pode responder por maus tratos a animais. E, por causa das agressões à mulher, ainda pode ser denunciado, com base na lei Maria da Penha. Eu sei que nada vai trazer a dívida de volta. Nada. Nada vai trazer ela de volta. Mas ele tem que pagar. Ele não pode sair impune dessa. Não pode, mas vai. Eu não sei como é que a senhora não terminou dizendo assim. O que eu quero é justiça. Porque o que toda vítima, toda família de vítima, pede ao final da reportagem. Agora, é muito mais possível que esse homem pague, pague caro por ter matado a cachorrinha do que ter agredido a mulher. Palavra de senador magro malta há pouco tempo atrás. Mas ele sabe que o carinho que a senhora tinha pelo animal geraria nela uma dor terrível. E aí o covarde vai e pratica um crime desse. Minas Gerais, pode tirar. Minas Gerais, estamos fora de controle. Tá bem? Se alguém disser pra vocês aí que nós estamos sob controle, mentira, não estão não. Estamos fora de controle. Porque as relações internas, as relações pessoais, elas estão se esgotando. Acabou. Acabou. É a caravana do Espírito que passa pra lá que dá ovada, que dá tiro. Aí vira o cara e diz, mas quem é que deu tiro? Os caras contra ele ou os caras a favor dele pra falar que atiraram no ônibus? Quem é que deu tiro? Esse é o pior momento que a República Brasileira já passou desde o seu advento. Esse momento que estão vivendo agora. Eu só lamento nós estarmos passando por isso lamentavelmente juntos. E eu provo. Que dia que vai ser o aumento de novo, hein, Manu? Que dia que estava o aumento da gasolina, hein? A partir de hoje à noite, é isso? Pois é. A refinaria Gabriel Passos funciona há 50 anos em Betim, aqui na região metropolitana da capital. Pela primeira vez, a Petrobras abriu as portas do complexo para a imprensa. Vamos te mostrar como é o processo de refino, por exemplo, do petróleo e a produção de combustíveis. Claro que a gente também tentou entender por que a gasolina está tão cara nos poços. Vamos ver. Aqui trabalham 1.870 pessoas. O petróleo chega à refinaria por meio de oleodutos que são tubulações fechadas. O produto vem do Rio de Janeiro. Ele chega a petróleo, cai em tanques de petróleo, Maracanã, tá? E depois vai para as unidades. Essas unidades, a principal dela, que é a primeira, são as unidades de destilação. Dessas unidades de destilação vai produzir diversos componentes, diversas correntes intermediárias que vão para as unidades secundárias de processo. Essas unidades secundárias de processo vão produzir que é o craqueamento, vão produzir gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, querosene. E tem as últimas unidades que são as unidades de tratamento, onde prioritariamente vão tirar o enxofre dessas correntes. São nesses equipamentos que o enxofre da gasolina é retirado. Em seguida, o combustível já está pronto para ser destinado às distribuidoras. Antes, o teste de qualidade. Aqui funciona o laboratório de combustível. 40 funcionários fazem 400 análises por dia. Aqui é o coração da refinaria. Nesta sala de controle, nada escapa dos olhares atentos dos 80 funcionários, que se dividem em três turnos. Há câmeras espalhadas por todo lado. Os tanques são monitorados por painéis de controle. Vapor, eletricidade, temperatura e água. Daqui, eles controlam partidas e paradas de bombas e acendimentos de caldeiras. Além da comunicação com os operadores de campo. Então, essa comunicação sempre deve ser feita de modo efetivo para permitir a operação adequada das unidades. Os combustíveis produzidos em Betim abastecem 52% dos veículos movidos a diesel e 66% dos movidos a gasolina de Minas Gerais. Gasolina e diesel representam 86% da produção da unidade. A Regap tem uma capacidade instalada para atender além dessa demanda total do Estado. No entanto, em função de questões de otimização e logística da companhia como um todo, ela atende apenas esse percentual do mercado do Estado de Minas Gerais. A Petrobras deve investir neste ano quase 150 milhões de reais na refinaria. Recurso que vai garantir melhorias na estrutura da Regap. A expectativa é de contratar mais funcionários. Os mineiros acompanham este crescimento. Mas fica a pergunta, por que mesmo com a refinaria instalada em nosso Estado, o combustível custa tão caro para o motorista? Caríssimo e ninguém entende por que a gasolina está expresso. Parece que ontem teve um outro aumento, então realmente está pesando no bolso brasileiro. O valor que a Petrobras recebe de remuneração em um litro de gasolina ou de diesel é praticamente um terço do preço final da gasolina ou do diesel no mercado local. Essa diferença que é substancial, dois terços, é devido exatamente a particularidades do sistema tributário e da remuneração das companhias que vendem o produto do Estado. Entendi. Entendi. Quero saber se o pessoal de casa entendeu. Olha, espetacular o refino da gasolina. Coisa fora do comum. Processamento do petróleo. Era isso que tinha que mostrar? Beleza. Quem é que vai ter coragem de vir da porta para fora? Quem é que vai ter coragem de vir da porta para fora das refinarias? Não é dessa, não. Das refinarias e explicar por que que o petróleo no Paraguai, na divisa do Brasil com o Paraguai, e eu estou falando não é por vídeo de WhatsApp, não, estive lá. Está certo? Por que é que lá na cidade de Poe... Vou lembrar, peraí que vou lembrar. Na esquina do hotel que eu fiquei, um posto Petrobras com gasolina no Chile, carga tributária alta no Chile. É mais barato que aqui no Brasil. Agora, eu quero pedir... Belo Horizonte é a segunda gasolina mais cara do Brasil. A refinaria aqui em Betim. Ó, eu adorei a reportagem, beleza? Eu quero até pedir minha consultora para assuntos financeiros para poder explicar como é que é a aritmética, como é a porcentagem disso aí, por favor. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Pronto. Ei, não é não? Tá aí, é isso aí? Bisco... Tá achando o que, meu velho? Posso ir, Manu? Uma família de Santa Luzia está desesperada à procura de uma adolescente de 17 anos. Vamos ver? Foto dela aí pra mim? Pois é. A Esther Ferreira da Conceição foi vista pela última vez na sexta-feira passada. De acordo com a polícia, a adolescente tem problemas mentais e faz uso de três fortes medicamentos psiquiátricos. Quem tiver informações sobre o paradeiro da Jovem, por favor, ligue para o 0800 2828 197. Vou repetir. 0800 2828 197. Vem comigo, Minas Gerais. Que tal um cineminha? Quem não gosta de um cineminha, né? Quer ganhar ingresso para assistir o filme A Livraria? É só ligar, mas tem que ligar. O número é 3132090766. O código é 31. Eu queria convidar vocês. Não percam a oportunidade. Final de semana está chegando, feriadão está chegando. Ligue para cá e concorra. Um filme super bacana. Está aí, aclamado pela crítica. A Livraria. Concorra ao par de ingressos aqui comigo, ligando no 31-3209-0766, Minas Gerais. Eu só queria fazer uma fala aqui rapidinha sobre as nossas redes sociais. A gente que trabalha com comunicação se expõe quando emite opinião. A gente que trabalha com comunicação a gente não pode se furtar a emitir opinião. E às vezes a gente não é que seja mal entendido, não. Porque quem se propõe aí se expor, tem que aceitar o que vier de lá pra cá. Mas eu não admito, por exemplo, que alguém coloque, como foi colocado, eu não admito mesmo, porque me falha a minha inteligência. Alguém coloque, por exemplo, assim, que uma pessoa que está em evidência é melhor que um outro brasileiro que não tem essa mesma evidência. Olha que idiotice. Sobre qualquer aspecto. Então, eu sou apresentador de televisão. Eu tenho evidência. Então, quando eu morrer assassinado, vai todo mundo fazer uma comoção maior. Mas o Iago não tem a mesma evidência. Aí, quando ele morrer, ninguém vai falar nada? Eu quero saber se Minas Gerais pensa assim. Eu quero saber se existe brasileiro melhor que o outro. Por isso, eu convido você. Vem comigo. Vem comigo, Minas Gerais. A melhor parte do mundo pra você, você que está me acompanhando por esse Minas Gerais de meu Deus, por esse Brasilzão, na verdade, que tem todo mundo ligadinho com a gente aqui na rede social. Muito obrigado por esse mundão de meu Deus. muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Só queria dizer pra vocês que é muito bom pra nós aqui da TV Alterosa saber que você está aí e saber que você não se furta, não se preocupa em dar pra nós a sua opinião, seja ela qual for. Nós estamos aqui pra sentar e discutir, né? Mas, pelo amor de Deus, não me tragam baboseira, não, porque, infelizmente, eu tenho certeza que você que escolheu assistir a Alterosa Alerta é porque aqui a gente tem opinião, né? Quer ver outra coisa? Tenho outras opções pra vocês nesse mesmo horário. Mas aqui, gente, é preocupação com Minas Gerais. E não se preocupem, não se preocupem, eu quero fazer televisão, eu quero trabalhar aqui. Tá bom pra mim aqui, tá bem? Vamos lá. Três homens foram presos e o menor detido após roubar em uma padaria em Sabará, região metropolitana aqui da capital. Um urso de pelúcia ajudou a polícia a identificar os assaltantes. Tem hora, gente, que eu fico pensando, como é que se... essa cabeça, hein? Quem escreveu essa? Foi Júlia. Foi Júlia, mãe de César. Tinha que ter um toque feminino. Volta aí de novo. Volta aí. Treta de um assalto a uma padaria. Pronto, pronto. Pera aí, Minas Gerais. Vamos lá. Não é qualquer assim, não. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Comecei eu de novo. Que hora que agora? Meio dia aí? 57. Vamos lá, então. Três homens foram presos de um menor detido após roubarem uma padaria em Sabará, região metropolitana de BH. Um urso de pelúcia ajudou a polícia identificar os assaltantes. Você acompanha? Reparem nesses três rapazes. Eles caminham tranquilamente em direção a uma padaria no bairro Roças Grandes, em Sabará, para cometer um assalto. O menor, de 14 anos, que está ao lado esquerdo do vídeo, esconde uma arma na cintura. As imagens não mostram, mas um quarto suspeito da cobertura em um carro estacionado próximo dali. O grupo entra no estabelecimento e anuncia o assalto. Um deles revista a bolsa do cliente e manda ele se deitar no chão. Enquanto um dos compassos rouba o dinheiro do caixa. A funcionária, que não quis mostrar o rosto, descreve o susto pelo qual passou. O dos rapazes que entrou me apontou a arma e começou a me xingar, gritando comigo, falando que não era para mim gritar, que ele queria o pé no chão do caixa e fez o rapaz deitar no chão também e falou que... Falando que eu estava mentindo, que eu estava mentindo, que era para me dar mais dinheiro, dar mais dinheiro. Segundo a polícia, os bandidos fugiram em direção ao bairro General Carneiro, onde sentaram em um bar para tomarem uma cervejinha. Só que eles esqueceram de um detalhe que facilitou encontrar o grupo. Este ursinho. O bichinho de pelúcia estava em cima do veículo que eles usaram para fugir. O que marcou foi o ursinho de pelúcia que estava no bagageiro do veículo. De longe, deu para ver, né? Tinha um ursinho de pelúcia marrom amarrado lá. Os quatro iam usar os 50 reais que roubaram para pagar pela cerveja, mas tiveram a comemoração interrompida pela polícia. A maioria deles envolvida com furto, trafo de droga, etc. Mas o passagem pela polícia pelo crime de roubo, nenhum deles tinha não. Ô, Minas Gerais, tem hora, tem hora que eu fico realmente o Rafael Martins que está me fazendo falta hoje. Ele tem razão, eu tinha que pagar para trabalhar aqui. Deixa eu explicar a vocês porquê. Põe uma imagem nova ali, peraí. Polícia prende bandidos suspeitos, o que é assaltar para daripa, para parará, e foram presos em flagrante. Mas como? Como eu vou explicar para os direitos humanos que eles foram presos reconhecidos para que a flagrância, o flagrante esteja detectado? Como? Aí vem o militar e fala assim, porque de longe a gente viu o ursinho de pelúcia. Põe meu ursinho querido, ei, tia. Aumenta, tia. Ursinho, ursinho, pim, pam. Bandidos foram reconhecidos após assalto à padaria por quê? Por causa desse ursinho de pelúcia que você está vendo aí. Ursinho de pelúcia dedo duro. Ursinho de pelúcia cagueta. Ursinho de pelúcia x9. Se fosse uma vela da SBT era ursinho cúmplice de um redate. Eu estou rindo não sei por quê, né? É, cúmplice de um assalto na verdade. Eu não sei por que eu estou rindo. É para tentar acalmar um pouquinho. Veja bem, os caras entram no seu estabelecimento e fazem o que querem. Fazem o que querem. E o levar o ursinho é um achaque. É uma piada que eles querem fazer conosco. Uma piada. Está aí, ó. Não, está aí, galera. Esse ursinho ficou preso. Com a arma na mão lá ainda, olha lá. Tira o GC pra mim. Volta com a imagem. Olha, agora recorta essa. Olha esse ursinho aí, Minas Gerais. Olha esse ursinho aí, Minas Gerais. Cagueta. Ursinho cagueta de assalto na padaria em Samará. Pode colocar o GC assim, ó. Bandidos caíram. bandidos caíram porque o ursinho cagueta entregou a pururuca. Ursinho cagueta entregou a pururuca. Entregou o que, Tiago? Pururuca é... Ursinho, põe essa pra mim aí no Instagram. Stanley Guzman TV no Instagram. Coloca essa pra mim aí no Instagram porque eu quero ver o ursinho armado. Gente, vocês são muito ruins, gente. Deus do linguagem. Bola pra frente. Vem pra cá. Ô, Bruninho, você compra um ursinho desse pra dar pra minha sobrinha? Não, não. Arramado com 3,80 aqui. Vixe, mano. Tá policiado também é de gente boa comigo. Ele vai me atirar com o trepadão no ursinho. Volta aqui, volta. Não vamos fazer. Volta mais. Como é que seria a outra chamada desse negócio aqui? Ursinho trepado auxilia no assalto a padaria em Samará. Como é que seria no nosso jornal Aqui? Aí, meu tio, você tem um tempo de casa. Como é que seria chamado no Aqui? Que é nosso grupo do Diário Associado? Ursinho maloqueiro. Ursinho malvado arruceleia em assalto na padaria de Samará. Imagens dão conta do momento em que ele, armado, é preso pela polícia. Pode tirar o GCE. Esse é o Canaga. Ursinho pratica assalto e entrega a bagagem toda. É aqui no seu hotel, galera. Vambora. Não perca a grande oportunidade de você adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do centro de BH, aqui na região de Viranau Carneiro, Sabará. Sabará, a par tranquila, né? Parte que o ursinho não assalta ninguém. Lotes a partir de 300 metros quadrados com obras em andamento. Água, luz, calçamento, meio frio, próximo ao final do ônibus de Itacolomi. Tem comércio estabelecido, todo em geral lá estabelecido. Tem escola, tem posto médico, tem posto policial. Minerado, o financiamento é próprio, tá? Sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Tudo com uma entrada de mil reais. Eu pedi pra ser assim, porque tá difícil, né? A galera não tá, às vezes não compra porque não tem dinheiro da entrada. Entrada de mil reais e prestações a partir de 365 reais mensais. Mas são poucas as unidades. Olha só, entrada de mil reais, mil reais e prestações a partir de 365 reais mensais. É a grande oportunidade pra você comprar seu lote, pagar as suas parcelas e conseguir construir simultaneamente pra daqui a muito pouco tempo você sair do aluguel. Quer o telefone? 31, anota aí. Há 20 minutos da capital dos milímetros, centro de BH, hein, gente? A facilidade é essa. 31-4102-9002 ou 31-9-9203-7771. Minerada, agentes penitenciários conseguiram impedir uma fuga de cerca de 20 presos da penitenciária Nelson Hungria em contagem. Isso nesta terça-feira. Acompanhe comigo. Vigilância reforçada e alerta geral aqui na penitenciária Nelson Hungria em contagem após uma tentativa de fuga que foi frustrada pelos agentes de plantão no início da noite dessa terça-feira. Os presos que fugiriam, segundo informações dos agentes, eram do pavilhão 3 que fica logo aqui atrás. É o pavilhão ocupado por presos do PCC, o primeiro comando da capital. De acordo com informações que nós recebemos, já havia vários presos em uma cela que não era a deles quando os agentes então fizeram a contagem dos presos que é rotina no final do dia e deram a falta de alguns deles. Eles já estavam numa cela que já estavam comprometidas, com sua ventana já furada, quebrada e assim eles tentariam, com maior quantitativa de presos, fazer um trabalho de tirar os tijolos do lugar, de escavar aquelas paredes para que possa pudesse fugir. Infelizmente são presos de alta preclusidade, são presos de uma facção criminosa denominada PCC que tentariam essa fura. Fotos enviadas para a TV Alterosa mostram os buracos. Também dá para ver uma corda pendurada na ventana. Segundo os agentes, uma serra pequena foi apreendida. Geralmente eles tentam adentrar com as ceguetas, são aquelas serras que fazem corte em aço, em ferro. Está planejada uma vistoria, uma varredura nas celas. A gente já acompanhou que vários agentes chegaram aqui mais cedo. Há uma denúncia, Stanley, que os agentes fazem aqui, é de que essa muralha ao longo da penitenciária tem cerca de 5 quilômetros. É uma grande extensão. E eles afirmam que o efetivo aqui é pequeno para dar conta dessa vigilância. Desde o ano passado, a gente acompanhou várias tentativas de fuga. Em janeiro desse ano, dez presos fugiram da penitenciária Nelson Gria. Dois foram recapturados. Na época, a superintendência de administração prisional informou que instaurou o procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. Mas elas continuaram. No último dia 5 de março, os agentes conseguiram impedir uma outra tentativa. dois detentos já estavam em cima da muralha. No dia 17 de março, outra fuga. Oito presos conseguiram escapar. Motivo de preocupação para quem mora no bairro. A bagunça está sendo geral, direto. Fuga, passaram esses dias lá pelo meu lote e as pessoas lá ficaram apreensivas porque o bairro é novo. E está uma vergonha danada isso aí. Eles têm que tomar atitude e colocar mais policiamento aí porque está pouco. Se for de 10, 15, 20, em onde eles vão refugiar? Vão refugiar os vizinhos, vão pular os muros das casas, né? E podem ser reféns na mão desses sentenciados que estão prendendo fogo aí. É, o que eu me pergunto, e aí pergunto com toda humildade, viu gente, que me é comum, me é peculiar, a gente brinca aqui muito, já falei isso, mas essa humildade eu não consigo afastar de mim, sobretudo quando eu tenho dúvida porque é que vocês aí, todos vocês, não é só vocês atualmente não, todos os senhores que já passaram pelo governo de Minas enquanto eu me entendo por gente, por que então vocês insistem, mostra as imagens da penitenciária pra mim, vocês insistem em dizer que a penitenciária é de segurança máxima, por que que vocês insistem em dizer isso? Aí, olha aí, olha os caras colocando um buraco na parede, da penitenciária de segurança máxima, nem lá no patrimônio dos carneiros, deixa eu contar um tempo a vocês aqui, eu morava no patrimônio dos carneiros, tinha a criação de frango lá, frango caipia, meus frangos pastavam, para voltar ao Rio Tim, meus frangos pastavam lá, comia capim, por isso que ficava aquela carninha amarelinha pra você comer com caldinho, numa boca, com angu de fubá de milho grosso, aí teve uma ocasião que nós fizemos uma parede dobrada no galinheiro que eu tinha lá, e rapaz, o trem ficou duro, a parede ficou concretada, e não sei mais o que, aí eu, tinha um amigo meu que tinha sido preso, o Zezé, tinha sido preso, meu amigo de infância tinha sido preso, foi trabalhar comigo lá, no sítio, pra ajeitar os galos, as galinhas, que é o trem e tudo, aí eu falei assim, Zezé, não corta a parede por esse lado aí não, meu velho, porque tá com choro dobrado, ele falou assim, ah, está ali, você é bobo, rapaz, tô cansado de furar buraco e parede de cadeia, não vou furar aqui no galinheiro seu, com duas pernadas ele resolveu que eu não consegui bater no martelo de trilho, por que que vocês continuam insistindo em chamar Nelson Gria de segurança máxima? não sei, não, vai mais alto, Tiago, por que que vocês conseguiram isso? não sei, não sabe, vocês não querem saber, o número de armas apreendidas no centro-oeste do estado aumentou no período de janeiro a março deste ano, se nós formos comparar sobretudo com o mesmo período de 2017, para a polícia, esse aumento leva a diminuição de outros crimes, assim como auxilia também nas investigações, vem comigo, Minas Gerais. Na sétima região da polícia militar que abrange 50 cidades, 285 armas de fogo foram apreendidas entre 1º de janeiro e 26 de março deste ano. No ano passado, nesse mesmo período, foram 226. Nós tivemos um aumento de 24%, esse aumento ele é tido como muito importante para nós, que é decorrente de várias ações repressivas que a gente tem realizado em toda a sétima região. Na região, as cidades que tiveram mais apreensões foram Divinópolis com 32 armas, Nova Serrana com 29 e o destaque foi Pompéu com 21. A população da cidade é de cerca de 30 mil habitantes, sete vezes menos que Divinópolis, que tem em torno de 213 mil. Desde o fim do ano passado, quando o município foi cenário de um crime que resultou na morte de três pessoas, incluindo dois policiais militares, as operações estão mais efetivas na cidade. Em dezembro, os cabos Osias Alves de Barros de 33 anos e Lucas Reis Rosa de 27 morreram durante troca de tiros com bandidos que explodiram o Banco do Brasil da cidade. Alisson dos Reis Pinheiro de 22 anos estava saindo do trabalho quando também foi morto a tiros pelos criminosos. Na área do 23º batalhão que abrange Divinópolis, Carmo do Cajuru, Cláudio, Itatiaio Sul, Itaúna e São Gonçalo do Pará, o aumento das apreensões foi de 28%. É um trabalho de operações e ações no dia a dia da Polícia Militar cumprimentos de alguns mandatos de busca e apreensão e isso através de denúncias que são feitas pela própria população da nossa região. O aumento das apreensões de arma de fogo reflete diretamente na diminuição de crimes violentos. Em Pompéu, por exemplo, até março deste ano foi registrado um homicídio contra 16 em todo o ano passado. O delegado regional destaca que dentre as armas de fogo apreendidas, os tipos mais comuns são revólveres calibres 32 e 38 e pistolas calibre 380. Além de reduzir os crimes violentos, as apreensões de armas de fogo auxiliam no trabalho da Polícia Civil. Contribui para a apuração do caso que gera-se a apreensão bem como a verificação se aquela arma foi empregada em outra espécie de delitivo, podendo inclusive ser realizados exames periciais para saber a relação da arma de fogo com outros eventos. Pegando uma carona, peço licença por chamar assim, no meio da reportagem da nossa jornalista lá do Centro-Oeste, dizendo da morte do rapaz que saindo do trabalho foi alvejado por arma de fogo e morreu, 22 anos. Eu queria fazer uma pergunta, ainda a reboque, ainda sob o eco das mortes que aconteceram aí que comoveram todo o Brasil, estão insistentemente dizendo para mim, pelo que alguns, algumas pessoas dizendo para mim, que determinadas mortes são mais redundantes ou são mais importantes que as outras, mesmo que tendo ocorrido sob o mesmo tipo penal. Ou seja, que o assassinato de um é mais importante do que o assassinato de outro. E chamam isso sob o argumento de que eu estou em evidência e Bruno Venuto não está. Então, por eu estar em evidência, a minha morte vai gerar mais comoção. Desse ponto de vista, eu concordo. Eu concordo. Mas eu queria perguntar qual das duas... Deus me livre de guarda, mas vamos colocar assim, qual das duas mortes é menos afetação, é menos afronta aos direitos humanos. Qual morte é menos afetação, é menos afronta à democracia? A minha que apresento ou a do Luciano, que é quem faz a minha imagem sair perfeita na sua tela? Responde pra mim, você, talvez seja tão eloquente. E a pergunta é acadêmica. Qual... Atrás dessa câmera aqui tem o Luciano, meu querido amigo, irmão de Vespasiano, nosso cinegrafista aqui na casa há muitos anos. Ele que faz a minha imagem ficar boa. Porque se eu mexer pra cá, ó, ele corre atrás de mim, ele corre atrás de mim, ele que faz a imagem ficar boa. Ele que faz eu chegar certinho na sua tela. Ele que faz eu ficar bem aqui, ó. É o Luciano, São Paulo, Moisés, tá certo? São essas pessoas. Então, se eu morrer assassinado, a comoção é A, é A. Se eu morrer assassinado, a comoção é A, é Y. Concordo, é a comoção. Mas qual dos dois crimes é menos afronta à democracia? Qual dos dois crimes é menos afronta ao direito do homem, da humanidade? Então, enquanto vocês não tiverem resposta pra isso, né, não coloquem, não coloquem em patamares diferentes pessoas que se valem do oxigênio pra poder permanecer vivos. Porque certamente não existe vida mais valiosa que a outra. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Minas Gerais, um homem foi baleado e morto dentro de um bar em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Ele tinha uma vasta ficha criminal. Vamos ver. O crime foi nesta rua movimentada do bairro Nações, em Divinópolis. Vários clientes estavam no bar quando o atirador chegou. De acordo com as testemunhas, né, que estavam aqui no local, donos do bar, informaram que o indivíduo a pé, de moletom vermelho e capacete preto, chegou, já foi direto na vítima, efetuando vários disparos. Ao lado do corpo, a polícia recolheu seis cápsulas de pistola 380. Carlos Eduardo de Oliveira, de 33 anos, levou vários tiros na cabeça e morreu na hora. Um homem que tomava cerveja com ele na hora do crime fugiu do local. O dono do bar havia informado a esse indivíduo que estava sentado com a vítima que ele deveria esperar que ele presenciou o fato. Ele disse que não poderia guardar porque estava comandado de prisão contra ele. A testemunha só descreveu como que era esse indivíduo. É um indivíduo claro, magro e de baixa estatura. Segundo a polícia, Carlos tinha uma ficha criminal extensa e foi preso mais de 30 vezes. Furto, receptação, lesão corporal, envolvimento com tráfico de drogas. O carro da vítima foi basculhado em busca de pistas para ajudar a esclarecer o assassinato. A polícia civil está agora esperando o término do trabalho da perícia técnico-científica e também a passagem pelo Instituto Médico Legal para aliar as informações subjetivas, as informações que chegarem até nós, as investigações, para aí coadunar tudo e finalizar o inquieto brevemente. O que é que... Me perdoe pela imagem ao final, mas o que é que se espera de alguém que se envolve com o tráfico de drogas ou que se envolve com a criminalidade e por algum momento ele desfaz, ele destoa, desafina daquilo que ele vem combinando com os bandidos há muito tempo, se não isso aí. Já falei, vou repetir e acho que sou eco, faço a ressonância das vozes de outros apresentadores até muito mais abalizados do que eu. O tribunal do crime não perdoa. No tribunal do crime não tem recurso. Ficou devendo no tribunal do crime, não tem... Tem a mão decepada pra quem tem 13 anos, igual eu não sei pra vocês de fora, né? Lá, rabô, mano! O tribunal do crime! Quem que soplou essa aí? Guilhermão, Guilherme Magalha, Michael McNuggan, como é que chama o Guilherme mesmo? É, esqueci o nome dele. Guilherme Maveni. Ah, certo? Mal, Mal, Maveni aí. Pronto, é o Gui, meu Gui querido. Não, aqui na TV tem uns nomes difíceis, Andressa... Ah, não sei o que chamar as chinhas. Não, é da coisa. Guicheschi. Ah, Xalaxeschi é minha amiga da Band. Aqui é Andressa Guicheschi. Aí agora é Guilherme Maveni. Né? Cadê também os nomes? Estânico... Não, ninguém fala Estânico de jeito nenhum, velho. Antônio, Stênis, Tarly, Steli... Eu tava falando do abre-as-corpos, né? O Tribunal do Crime, segundo o Guilherme Mavenier, não tem efeitos... Na verdade, não tem abre-as-corpos. Na verdade, tem abre-os-corpos. Geralmente, os caras matam, cortam, tiram pra fora da bandidagem pra poder mostrar que o selo e o carimbo é da bandidagem. Tá! Aqui, outro nome difícil. Esdras Guzmã. Né? Nome difícil. A gente oficializou agora, há pouco tempo, né, filho? Pois é. Na televisão é difícil falar isso. Minerada, ontem nós mostramos aqui o caso de um ônibus que foi assaltado na BR-452 próximo a Araxá, no Triângulo Miro. Você lembra? Lembra que eu mostrei pra vocês aqui o sururu que foi? Pois é. Agora vejam só a audácia dos bandidos. Logo após o assalto que nós noticiamos, eles cometeram o mesmo crime na mesma BR, só que em outro ônibus. Vejam só. Quatro assaltantes armados fecharam o ônibus que seguia de Mantena, no Vale do Rio Doce, para Porto Velho, em Rondônia. O veículo, que levava 17 passageiros, foi fechado por um carro branco às 5 horas da manhã, próximo a Tapuirama, distrito de Uberlândia. Os bandidos chegaram atirando e renderam o motorista. O ônibus foi levado para uma estrada de terra. Os criminosos roubaram todos os pertences dos passageiros. Na ação, o motorista se feriu com os estilhaços do vidro do parabrisas. A polícia foi acionada e ninguém foi preso. Uma vítima que preferiu não se identificar também passou pela mesma experiência nesta região. Ela relatou os momentos de terror. Nós fomos para Caldas Novas e fomos no ônibus de turismo particular. E quando chegou em Araguari, às 5 horas da manhã, o nosso ônibus foi retirado da estrada aos tiros. Por sorte, não acertou ninguém, não pegou em ninguém, não teve vítima. Mas foram momentos assim de muito terror, muito terror. Levaram tudo que tinha direito, tudo, 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 tudo. O que eles citaram é que eles são profissionais, que eles faziam isso há mais de 15 anos. Se o motorista achava que eles estavam de brincadeira, que eles já faziam isso ali há mais de 15 anos. Pois é, ladrões de ônibus, profissionais, com experiência, assim como são os ladrões de banco, com experiência. Me ajuda aí, Manu. os ladrões de ônibus, com experiência, os que explodem caixa eletrônico, com experiência, os que invadem roubo de carga, com experiência. Detalhe, esse ônibus que eles roubaram de novo aí, ainda não era o que eles queriam, que vinha de Goiânia. Só que eles já estavam na pista, bora fazer, bora trabalhar. Então, como eu vim dizendo, ladrões especializados em roubo a banco, ladrões especializados em estourar caixa eletrônico, em assaltar carro de carga, em assaltar ônibus, em assaltar urna eletrônica, hein? Ladrões especializados em roubar carro, em roubar voto, em roubar Petrobras. São ladrões especializados nisso. Nosso país precisa de alguém que pare com a especialidade que o cara tem de roubar. Hein, galera? Hein, galera? O que nós precisamos fazer? Precisamos achar alguém que diga assim, ó. Parou. Parou. Essa house de manjoana aqui acabou. Agora tem ninguém especializando em roubar mais não, nego. Ah, mas eu, fulano de tal da assembleia, se você me bater em mim, eu dou um ataque de pelanca, eu chamo fulano de tal, ele vem com a... Vai nada. Nem eu sei, nem ele. Eu espero em Deus que essa hora chegue, né? Vai chegar, Ratinho? Será que o Ratinho tem opinião formada sobre isso? Será que o Ratinho, nosso querido Ratinho, tem opinião formada sobre isso? Toma cuidado, que é a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. É, os bandidos, né? Eu não vou não. Em nota, a Polícia Militar informou que o setor de inteligência da unidade já está trabalhando para identificar e prender os autores da ocorrência citada. Ressalta ainda que várias operações são desencadeadas ao longo do trecho que está sob a responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais. De acordo com eles, o policiamento será reforçado no feriado da Semana Santa. Uma hora dessas, tinha que informar, inclusive, a minha querida PM, qual é a distância em quilômetros do ponto A ao ponto B em quilômetros e quantos policiais vocês têm à disposição para deixar nesse trecho. Só para a gente poder tirar da conta de vocês a responsabilidade geral da coisa, né? Porque tem aí um mil quilômetros e cinco policiais. Polícia Civil de Minas Gerais concluiu inquérito sobre o suspeito de tráfico internacional de crianças que passaria por contagem. Dois casais foram presos suspeitos de envolvimento. Vamos ver. A equipe passou uma semana no Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão e para ouvir pessoas ligadas aos suspeitos. Em São Gonçalo, onde fica a casa de um dos casais presos por suspeita de tráfico internacional de crianças, o transporte foi feito no caveirão do grupo de elite da Polícia Civil. Os investigadores recolheram objetos na casa de Lília da Conceição, de 32 anos, e de Carlos Alberto Silva, de 62. Lília era apontada como suposta mentora do esquema. No celular dela, havia conversas em grupos de WhatsApp, onde os indícios apontavam para a venda de crianças. Os investigadores também foram a Rio das Ostras, endereço do outro casal. A polícia apreendeu na casa de Lediane Cruz da Conceição, de 33 anos, e de Adriano Teixeira Fraga, de 39, um boneco de borracha, que, segundo as investigações, ela tratava como se fosse um bebê recém-nascido. Após as apurações no Rio de Janeiro, a Polícia Civil concluiu que nenhum dos dois casais participa de quadrilhas especializadas no tráfico internacional de crianças. Mesmo assim, eles vão responder à justiça por tentativa de adoção ilegal, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo Cristiano Xavier, Lediane havia perdido um bebê. A outra mulher, apesar de já ter filhos, tentava conseguir uma menina sem passar pela adoção regular. Entrevistamos familiares, vizinhos, e conseguimos identificar de forma bem contundente que esses dois casais presos, aqui na cidade de Contagem, trata-se, na verdade, de duas pessoas, dois casais, que tinham o sonho de ter filhos, pessoas que a gente acha, inclusive, que passam por problemas psicológicos, e que estavam com a fixação de ter filhos, e que estavam procurando uma forma facilitada, uma forma ilegal de adquirir esses filhos, não passando pelos meios ilegais. A mãe da criança que seria entregue também vai responder à justiça, mesmo tendo desistido da venda e denunciado à polícia. O delegado ainda afirma que as investigações continuam, já que existem indícios de que outras pessoas no Brasil e no exterior participam de um esquema ilegal para traficar crianças. Nós desmembramos parte da documentação do processo e estamos encaminhando para a Interpol, para que a Interpol acione cada pátria e verifique a nacionalidade de cada um e que nesses países sejam desencadeadas outras investigações. Eu avisei há pouco tempo atrás, isso é bíblico, está lá no Apocalipse, capítulo 18, versículo 23, ou 23, 18, está lá. É só olhar, tráfico de almas e de homens. Minas Gerais, eu estou com um parceiro novo, e estou poderoso mesmo. A galera fica preocupada com os meus tapetes, com os meus serais, com os meus... Não se preocupa, não. Fica vendo só a quantidade de parceiro da Alterosa Alerta, irmão. Melhor lugar para atacar de varejo do Brasil é com a gente agora, é o Villefort. E a partir de agora, toda semana, o Villefort vai dar dicas para você de uma receita fácil, de uma receita barata e com produtos que você encontra nas nossas partilheiras aí do Villefort, em todas as lojas Villefort. Os Gêmeos Só Que Não é que estão nessa empreitada. Vem comigo, Minas Gerais. Oi, gente, nós somos os Gêmeos Só Que Não. E a partir de agora, estamos aqui para descomplicar a sua vida na cozinha com o Villefort. É mesmo, Stanley, esse papo de que o homem na cozinha não dá certo, é coisa do passado. Nós estamos aqui para provar que o segredo de uma boa comida está nos ingredientes. Isso, e é por isso que a gente veio para o Villefort fazer uma receita especial de Páscoa, uma receita de bacalhau, né, Davizinho? Stanley, diz que fica pronto em 15 minutos. Diz que fica, nós vamos tentar, Stanley, olha aí. Para esta receita, você vai usar 200 gramas de bacalhau cozido e desfiado, uma abobrinha e uma cenoura raladas, meia cebola picada. Misture esses ingredientes e tempere com três colheres de sopa de azeite, uma pitada de pimenta do reino e sal a gosto. Gente do céu, a receita deu certo e dá para duas pessoas, gêmeos, só que não. Gente, vai acompanhar arroz Villefort. Stanley, manda outro que essa está muito fácil. Villefort, mais barato todo dia. Parabéns aos meninos, ao Samuel, Davi, vão dar um show, tenho certeza que o Villefort vai vir com tudo para mostrar para você que preço bom e variedade é conosco. Os ingredientes que você viu aí na receita, você encontra em todas as lojas Villefort. Tem aqui em BH, tem em Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Juiz de Fora e Montes Claros. Então, não tem desculpa. Dá uma passadinha, chega no caixa e fala assim, ó, eu sou alterosa alerta. Aí não tem para ninguém. Dê uma passadinha em uma das lojas Villefort e confira todas as nossas promoções. Vamos para o intervalo, e daqui a pouco eu estou de volta. TV Verdade, o programa da família nesta manhã por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Acompanhe comigo. A polícia chegou até os criminosos no bairro Alto do Cabral em Sabará por meio de denúncia. Na casa de Gleison de Oliveira Ferreira e Darwin Dias Duarte, ambos de 29 anos, foram encontrados pinos de cocaína, maconha, munição e dinheiro. Ocupamos e cercamos as duas residências, né, já de pronto. Na primeira residência, o primeiro suspeito, o Gleison, né, na casa dele encontramos um pinos de cocaína, que no primeiro momento ele disse que era de uso pessoal, né, e com a ajuda do cão, no terreno da casa dele, encontramos mais 90 pedaços de maconha e uma poção grande também de maconha. Já no segundo suspeito, o Darley, na casa dele também, no primeiro momento, achamos sete pinos de cocaína, né, durante as buscas, descobriu numa garagem que é anexo à casa, lá estava o veículo dele, um veículo de quatro rodas, um outro de duas rodas, e no interior desses veículos, mais 30 pinos de cocaína. O carro, a moto e a bicicleta foram apreendidos na casa de um dos suspeitos. De acordo com a polícia, os veículos são de origem duvidosa. Não tem emprego fixo, né, e com dois veículos, né, e uma bicicleta também de um valor considerável. Além de estar aportando mil novecentos e setenta e dois reais. São conhecidos, velhos conhecidos, né, já tem passagem por roubo, por tráfico, por por de armas também, ambos. O meu sonho é que esses velhos conhecidos da polícia, soltos, um dia, sejam esquecidos, corpos mortos, porque eles estão matando nossos filhos com essas drogas aí. Mas não, eles têm direito a tudo, nós a nada. Até amanhã, Minas Gerais, encontro marcado, depois eu te dou as esportes. Amo vocês. Amo.